Nossa equipe de reportagem, pela parte da manhã, tem passado por vários locais onde estão acontecendo várias atividades esportivas. Inclusive, agora estamos aqui com o diretor de esportes da autarquia aqui do município, o Cláudio, que vai falar um pouquinho da programação sobre o evento que está acontecendo aqui, o vôlei e também, claro, outras modalidades que estarão acontecendo durante o dia em outras localidades também. Então, além do vôlei aqui, vai ter outras etapas também, outros eventos. Fala para a gente um pouquinho desse calendário. Bom dia. Nós temos um circuito esportivo hoje na cidade. Nessa quadra aqui, na parte da manhã, tem o vôlei de praia masculino e feminino, quatro duplas masculinas e quatro duplas femininas. À tarde, temos o futebol, que são seis duplas masculinas. E a programação se estende também no ginásio de esportes, com futsal masculino e feminino. Lá na quadra de basquete da CAERD, tem o basquete 3x3, que começa às três horas da tarde. E para encerrar, tem a maratona às quatro horas, saindo de frente do ginásio de esportes. E para encerrar, tem a maratona às quatro horas, saindo de frente do ginásio de esportes.